Pois é, bom dia a todos. Nós estamos fazendo aqui esse vídeo para esclarecer um fato que ocorreu, acredito que foi no início da semana ou então semana passada. Esse jovem aqui é o Francis Newton, aonde está sendo acusado de algo que ele infelizmente falou por falar. Mas a guarda municipal, com o subcomandante Rivelino, com o guarda Santos, o espetor Anderson e eu que vos falo, o GCN Pinheiro. Aqui está a mãe e o pai, pode ver que é uma casa humilde, a família é humilde. Infelizmente ele foi infeliz nas suas falas, nas suas palavras. Aonde dentro do ônibus ele falou algo do dia 20, mas ele próprio está aqui, super arrependido, está pronto para pedir desculpa para a sociedade, aonde ele vai se expressar dessa forma. Com você, Francis Newton. Primeiramente eu queria desejar bom dia a todos vocês, pais e alunos, cidadãos vicentinos e sombentuenses, não sei até onde vai o alcance desse vídeo. E eu queria me expressar aqui, dizer que eu me sinto muito arrependido por essa brincadeira de mau gosto que eu fiz dentro do escolar. Não achei que teria essa repercussão. Aquilo ali foi apenas uma brincadeira que eu fiz de mau gosto, no momento que eu não estava raciocinando direito. E essa não era a minha intenção, é assustar os pais e aos alunos dessas escolas. Como vocês podem ver, eu sou...